Música Música Porque com o tempo na vida Em que a gente presta atenção Nem que nem tudo no mundo Caras de esperança Sendo assim sou mais forte E sendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar Do amor que você é o meu Música Música Na pressa que eu tava, não pude ser ela Eu fico sem dúvida, não pude nada A unha, a besteira, não saiba de entender A felicidade, a panela, me pegue de novo no colo Se caça de novo, vem de novo Não deixei meu burro, não deixei meu burro, não sozinho De contém, uma vida, que a mim me presta atenção Vem que vem do túmulo Caras de justificação Sendo assim, sou mais forte E sendo assim, sou mais eu E vou me ver com as mesmas O amor que você tem Vem, menina, vai me chamar Me bebe um carinho e eu dou Vem, menina, que o amor me chama Vem com toda a gana e eu te dou Vem, menina, vai me chamar Me bebe um carinho e eu te dou Vem, menina, que o amor me chama Vem com toda a gana e eu te dou Vem, menina, vai me chamar Por liberdade de luz Comecei a fazer mistério Pois quando o rango me foi te dou Vem, menina, vai me chamar Por liberdade de luz Vem, menina, vai me chamar Por liberdade de luz Vem, menina, vai me chamar Vem, menina, vai me chamar Por liberdade de luz Por liberdade de luz Vem, menina, vai me chamar Pois quando o rango me chamar Vem, menina, vai me chamar Eu quero cantar Eu quero cantar Porque se dá de um pulo O que eu quero é cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Por se dá de um pulo O que eu quero é cantar Essa bate dele para o nosso grande amigo É isso aí, vamos dançar, vamos acorrentar que a vida é curta Eu sou um verão que te brancelha, que solta água, turma e mar E na noite escura, sua lua cheia, vai olhando por onde você passar O sol que aparece de manhã, aquecendo a nossa paixão Sou o preferido do meu carinha, pra jovem do teu coração Sou o fragmento do seu sonho, teve uma noite de amor Eu sou um fogão impurecido, levando até do seu peito calor O céu de Deus, o indivíduo, a força morra no curacão As fãs de manhã, vai olhando por onde você passar O seu coração As fãs de manhã, vai olhando por onde você passar Sou caçado a culpa, a culpa E na luz do mundo, a sua batia Vai ter muito tempo que você passar O sol que aparece em manhã A gente da nossa paixão Sou o bebê do milhão de arreliar Pra que o meu meu coração Sou o jovem dentro dos teus sonhos Foi um marco de diabos Eu sou um portão encurecido Levanta até você, meu amor O céu é um ardefeio, é um perigo Eu sou o amor de um furacão As flores mais lindas do meu amor Projado do seu coração As flores mais lindas do meu amor 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 Eu sou o amor Eu sou o amor As flores mais lindas do meu amor As flores mais lindas do meu amor